Queria também ter varones, love, fang! Diferente do meu Waze. E eu nunca vi ele chavecando ninguém. E eu queria ver agora. Nossa, a última vez que eu fui chavei com a Nikita, eu levei um fora, barulho. Quero cantar. Você chavei com a Nikita? Chavei o quê? Levei um fora. Você vai um fora da Nikita? Levei aqui no estúdio. Primeiro dia que ela chegou. Ué, mas se a Nikita vier aqui, ela vai querer pegar essa aqui, viu? É mesmo? Nikita é... Enfim. Nikita não. Aqui? Ainda bem que o meu público, do YouTube, eles é tudo... Eles não ligam pra nada de eu ficar cortando, editando, essas coisas. Então eu só vou posicionar minha câmera aqui e vou deixar ele aqui tentando te chavecar, que depois eu vou ver. Olha o que eu fazia cantada na internet, viu? Se ele conseguir mandar uma boa... Então manda uma cantada pra ele, você. Eu não. Não, atuando. Vai, peraí. Vida, você sabe por que não tem nenhum rato debaixo da sua cama? Não. Porque você é um gatinho. Caramba. Ó, uma bota. Uma bota. Ó, zoado. Enfim, vou posicionar aqui, ó, gente. Não tem muito segredo. Vou até te ensinar, ô, Júlia. Você gosta de gravar esses telekawaii, é muito mais difícil. O YouTube, você só faz assim, ó, com a esquerda, você vem aqui... Oi, gente do meu canal, se inscreve aí. E com a outra você filma os outros, ó, entendeu? Uhum. Então faz aqui, filma aí. A cabeça dela é isso aí, né, Bairro? Vai. Assim? Não, tá errado. Tá de ponta cabeça. Pessoal... Ai, meu Deus. Pessoal de casa, desculpa. Desculpa, gente. Assim, você filma você. E com a outra mão? Arrô. Arrô. Não. Aí vira assim. Isso, amiga. Peguei a visão. Deixa eu pegar aqui, tadinho. O povo de casa tá até tonto, mas ela vai aprendendo. Então, se vocês se interessarem, fala seu Instagram aí. Júlia.mendes. Pronto, aí vocês vão lá. Fala que veio aqui. Certo? Fala que veio pelo Barone lá e vai lá seguir... Eu quero ver. Todo mundo comentou na minha foto falando que veio pelo Barone. Ela tá duvidando de vocês. Eu tô duvidando de vocês. Elas tá duvidando deles. Não duvidar não. O público é... O coração dela balança. Oi, gente. Voltamos. Eu não rima pra caramba. Rima pra caramba. Ó, a Júlia passou uma cantada pra mim. Mas eu vou lutar pra ele. Fala pra ela. Porque eu não prego, eu não presto. Não presta. O Ribeiro. É sério. Ele tava aqui mal fazendo pro Papo da Boa. O Barone falou mó bem de mim. Não, fala a verdade. Não presta. Tá bom, eu vou te achar também. Então não pega. Eu não pego a mulher. Não. Eu pego o Lais. É, só o Lais. É isso aí. Você tá ligando? Você pega a mulher? Não pego não. Não, você já pegou? Já. Você pegou a Ribeiro? Já. Já. Ribeiro pega já. A Ribeiro sabia que ela pegava todas as minhas que eu pegava? Nossa, ela era uma palarica de uma mensagem. É verdade. Uma porreta. Ela me contava na maior paz, tá ligado? Ela era sincero, né? É, melhor que você ser o que você não é. Vai apegar e fulano, né? Mas não ligado, é mulher. Então tá deixando? Tá bom, deixa eu subir. Vamos deixar as duas ações? Tá bom. Depois você vai pra gravar comigo. Vai que você vai subir já tá acabado. E o que eu faço aqui? Você vai subir pro céu. Eu vou deixar dois minutos de ideia então, tá? Quanto? Dois. Dois minutos? Tá bom. Dois minutos? Porque aí você vai ter que ser rápido. E o que ele vai fazer? Ele vai te chavecar muito. Vem aqui, Tati. Tem dois minutos de chaveco. Não, deixa quatro. Que dois tá ligado. É muito pouco. Tá, agora... Não sei o que eu vou te chavecar. É o que eu vou te chavecar. Não, você também tem que me chavecar pra eu te chavecar. Então eu vou mandar uma rima. Tá bom. Eu sou horrível, gente. Vou colocar um beat de rima. Pode? Não, não vai dar direito ao prato. Não pode, então. Então faz um beat. Um beat, cara? Bum, bum, bum. Vai. Não sei como fazer beat. O som faz beat. Tá ligado, meu parceiro. Vou mandando pra você. Aqui é a Julieê. Eu não sei, mas tem o que falar. Mas queria beijar você, assim, deixando bem claro. Devagar. Tá ligado, eu vou falando aqui na moral. Olha pra mim, deixa eu beijar sua boca. Oi. Eu não sei, eu não sei muito ouro, velho. Nossa, sério. Ó, mas é o seguinte. Eu não sei chavecar ela, porque eu já sou apaixonado dela há muito tempo. Mentiroso, descarado? É sério, juro por tudo. Então por que você nunca falou pra Ribeiro? Eu já pergunto pra ela. Mentira, ela nunca me falou. Ela nunca te falou? Nunca. Eu jurava que ela tinha te falado. Não falou. Eu juro por tudo, ó. Desde... Deixa eu pensar aqui, mano. 2000... Não, acho que desde o ano passado. Mas você sabia quem era? Lógico. Eu não era o Roger Ribeiro. É. Olha lá, no seu Instagram. Ele nunca me mandou uma mensagem. Que? Você nunca me mandou uma mensagem. Não. Porque você não ia responder. Eu não respondo as meninas aqui, tipo... Cadê? Deixa eu ver, vê se não tem aí. Você nem escreveu seu nome. Olha lá. O Alas. Assim? Você escreveu certo, mas no Instagram tá assim. Não tem uma deles. É que eu acho que eu apaguei. Nenhuma, nenhuma. Eu apaguei. Mas eu mandava com as carinhas de apaixonado. Só que você nunca viu. Não. Agora que eu vou. Agora eu vi. Agora eu vi o que você falou. Então. E aí? E aí? Já é ou já era? Já é ou já era? Já é ou já era? Tô te perguntando. Já é? Tá aí agora. Agora fala você. Fala o que? Não sei. Já é ou já era? Já é? Então já é. Já é. E aí agora? Nossa. Deu, eu enamorado. Ó, um dia eu tô em casa, apaixonado nela. À noite. Aí no outro dia eu tô aqui do lado dela. Vai quedar lá. Mas você vai namorar comigo? Lógico que você vai querer namorar comigo. Quero. Vai ficar rico junto? Rico, 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 rico. Vai ser bye família show. Acabou. Não, ainda não. Não, deixa a noite. Pode ir pra lá. Tá conseguindo? Lógico. Tem mais dois minutos? Vai mais dois. Mais três. Mais dois? Mais três. Mais dois, tá bom. Tá, os dois vai aqui. Sai da porta. Então. Nós vamos namorar. Nós vamos viajar junto. Pra onde? Quando você quiser. Eu vou te levar. Nossa senhora. Pode pôr, aliança. Pode pôr? Pode. Pode mesmo? Pode. Então já era só no meu nome. Tô. Tô namorando, gente. Qual vai ser o nome do nosso fã clube? Juli. O Aliê. Tá pela. Comprar o Aliê. Já era. Nossa, agora você vai ver. Você tá no meu nome. Agora eu já vou puxar até pro meu canal. Vou pedir ela em namoro. Tô até suando. Tá mesmo? Tá nervosa? Tô. Tá suando mesmo, velho. Tá bom, já era. Já era. Mas vídeo beijando só depois de pedir namoro, balões, coloridos. Entendeu? Aí a gente vai... Aí você tem que ir lá perturbar ele. Falar pra ele filha em namoro. Então viu, né? Já conquistei o coração dela. Ai, mano. Eu não fico nervoso com mulher, mas você me deixou nervoso. Olha que mentiroso. É sério, mano. Você tem jeito que você é nervoso com mulher? Eu não fico. Porque eu nunca vi vídeo dele. Eu acho que eu vou começar esse tal que é ele só pra ver e descobrir. Eu tô com uma cara de pau, mas você me deixou sem palavras. É sério, eu não consigo nem lembrar pra você. O que é isso, meu filho? Tem quantos anos? 19, não é o que? 15. Minha ideia tem ano de hoje. Tem mais anos que eu. Qual o seu signo? Sagittário. Ah, tá bom. E o seu? Área. Eu não tenho signo. Sagittário é de fogo também, né? Ah, um ano mais novo. Mais dois? Ah, eu tô te conhecendo já aqui, já. Mas e aí? Mas e aí? É, você vai ver. Em quatro minutos você arrumou a namorada? Arrumei, galera. Tá bom. É que eu era apaixonado nela já, falei com ela. Entendeu? Aí. Rapaziada, é o seguinte, ó. Vamos deixar eles mais à vontade sem câmera agora, se eles quiserem ficar aí, né? É, é só o povo conhecer. Comenta o que vocês acham... O Ali. O Ali. Dela. E comenta o que vocês acham do Wallace. Com o Wallace, às vezes, ele aparece pouco assim. Ele, geralmente, não é um dos principais. Mas vamos ver se ele desenrolou. Comenta aí o que vocês acham dos dois aí. Fechou, rapaziada? É nóis. Se inscreve no canal. Juliet ponto. Mendi. Vai lá e fala. Tropa do Baroni tá presente na última foto dela. É nóis.